Olá, meu nome é Elisabeth de Paula, eu sou aqui da Grande São Paulo, no Brasil, e esse é meu vídeo de número 14 de uma série de 21 vídeos. Há uns vídeos atrás, eu falei sobre essa frase motivacional que eu tenho aqui no meu quarto. Na verdade, ela é o trecho de uma música de um cantor bem famoso, que nós gostamos muito aqui, Roberto Carlos. E ela serve como direcionamento para a minha vida, é uma frase que eu gosto muito, é um trecho da música, na verdade, que inspira muito, que diz muito da pessoa que eu sou. E eu falei para vocês que mostraria posteriormente algumas frases, alguns adesivos, alguns painéis que eu tenho na minha casa, que servem assim de motivação. Então, esse aqui é o primeiro que eu já tinha mostrado para vocês, que é o trecho de uma música do Roberto Carlos. Bom, e agora eu gostaria de mostrar para vocês esse quadrinho aqui, ó. Esse quadrinho aqui é uma caricatura de uma viagem que a gente fez para o Ceará, Fortaleza, lá no Nordeste. Fizeram uma caricatura e eu achei muito legal e decidi colocar nesse quadro aqui no meu quarto. Para, toda vez que eu lembrar, eu olhar, eu lembrar daquele dia, como foi gostoso lá na praia. Agora, eu gostaria de mostrar para vocês outra frase bem legal que eu tenho aqui na minha casa. Vamos virar. Ela é bem comprida, tá? Então, é assim, ó. É um adesivo bem grande que ele fala o seguinte. Ame mais. Imagine, namore, ouse, tenha fé, perdoe e sorria. Acredite em você. Viva com alegria. Aproveite a vida. Divirta-se. Acredite. Faça amigos. Tenha coragem. Seja otimista. Mude. Faça algo diferente. Reinvente-se e seja feliz. Eu falo para o meu filho, olha, quando você estiver se sentindo meio perdido assim, dá uma lidinha nesse post que eu coloquei bem assim, num lugar bem de fácil acesso. Veja ali algumas diretrizes que são bem legais. Outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é isso aqui, ó. Esse aqui é o nosso painelzinho da recordação. Mural da recordação. Aqui nós colocamos as fotos, geralmente, das nossas viagens que a gente faz nas férias. E a gente sempre troca, todo ano a gente troca as fotos, né? E essas fotos aqui são aquelas que não têm preço. Aquelas que você está com a família, com o filho. É bem legal. Aí, às vezes, a gente passa e olha e lembra, né? Poxa vida, como foi legal aquele dia, naquele passeio, né? E, por fim, o último que eu gostaria de mostrar para vocês. Esse adesivo aqui. Esse aqui eu adoro, hein? Esse adesivo aqui, ele fala de alguns tipos de vinhos. Olha que legal. Nós aqui adoramos vinho. Todo final de semana, a gente procura tomar uma tacinha. Que seja sozinha, que seja acompanhado. Quando meu namorado está em casa, a gente toma junto. Às vezes, eu tomo sozinha mesmo. Mas um vinho, além de fazer bem para a saúde, né? Ele nos traz, assim, recordações, relaxa. É bem gostoso, ó. Dá mais uma olhadinha aqui. Tá vendo? Isso aí. Então, eu quis mostrar para vocês, assim, algumas fontes que eu achei de inspiração para colocar no meu apartamentinho mesmo, né? E para mim serve muito. Sempre quando eu estou assim... Às vezes, você está ali sentado, pensando num problema. Às vezes, você está, né? Assim, até meio entrestecido. Aí, você bate o olho e está lá aquele adesivo que diz, acredite. Reinvente-se. E tem sido, assim, bem legal para mim. Espero que sirva de fonte de inspiração para você também. Crie na sua cabeça coisas que façam, assim, que você possa bater o olho e te lembrar de momentos felizes, né? Que você teve naquele lugar, sozinha ou com a sua família, né? Bem legal, assim. Tá bom? Espero que tenha servido de fonte de inspiração para vocês também. E acabei, aproveitei e acabei mostrando um pouquinho do meu cantinho. Muito obrigada e um beijo para vocês!